Música Oi meninas, linda da Lili, Lili hoje vem aqui pra vocês E a gente vai falar um pouco hoje sobre técnicas em relação ao ENEM Pois é meninas, eu vou falar um pouquinho de cada coisa, tá bom? Porque assim, tá surgindo muitas técnicas novas de ENEM E as meninas ficam loucas me perguntando quando vem alguma no Youtube E assim, a técnica dessa semana que me chamou muita atenção Foi uma que a Gi, Geraldine, disse em um vídeo dela, né? Ela disse até que ia fazer e pediu também pra algumas meninas fazer e dar a resposta no que deu certo ou não Bom, fiquei curiosa em saber como é que se faz essa técnica Mas antes de falar dessa técnica, eu quero falar uma coisa com vocês É... Assim meninas, eu tenho as minhas seguidoras e minhas amigas A Gi, Geraldine, tem as amigas dela e as seguidoras dela A Wilma tem as seguidoras dela Cada pessoa que tem no Youtube tem as suas seguidoras, tá bom? Eu não quero criticar ninguém, técnica de ninguém não Eu só quero expressar a minha opinião em relação a essa técnica Antes de falar dela, eu vou falar das duas técnicas Teve a técnica da chapinha antes ou antes de aplicar o ENEM Ou durante a aplicação do ENEM, você aplica o ENEM junto com a chapinha, tá? Teve as técnicas comestíveis Como assim, Lili? As técnicas comestíveis ENEM com melnese ENEM com creme de leite ENEM com café ENEM com manteiga ENEM com leite ENEM com açúcar E assim foram Então, essas são as técnicas comestíveis que Lili resolveu botar o nome nelas Tem a técnica da... Do secador Que você passa o ENEM no cabelo e vem secando ele com o secador E agora vem essa técnica que a Gi bota o nome de T e F Eu acho que é um negócio desse Bom, eu vi um vídeo de uma menina que fez a técnica Eu até comentei esse vídeo Ah, que legal, gostei, vou tentar testar E uma das minhas amigas também fez essa técnica e gostou muito Mas eu fiquei assim, meio em dúvida em que falar dessa técnica É... As meninas quando ouviram o vídeo da Gi O vídeo da menina que fez, que eu não me recordo o nome dela E algumas meninas falando que a técnica é boa e isso aqui do outro Começaram a buzinar no meu ouvido Lili, que técnica é essa? Lili faz pra gente Lili não sei o que, Lili não sei o que Gente, eu fiquei maluca De dúvida uma forma Que eu fiquei pensando realmente se eu ia fazer essa técnica Tem uma amiga minha que ela usa o ENEM, tá? Há quatro meses E quem aplica o ENEM no cabelo dela sou eu E eu conversando com ela Ela tem a SILA, Lili, por que você não faz em mim? Já que você não quer fazer Aí eu fiz, você tem certeza? Ela tem Então, eu marquei o dia com ela, ela veio aqui E a gente aplicou o ENEM O ENEM usado foi o RENAR Pois é Como ele é bem líquido, eu achei que não ia ter problema nenhum E eu comecei a dividir os cabelos dela normal E a técnica é o seguinte Você vai jogar o seu cabelo pra frente No caso, em vez de você começar da nuca Como você começa sempre Você vai começar pela frente E eu fiquei com medo, sinceramente De o ENEM pegar no olho dela Eu fiquei morta de medo de acontecer isso E o ENEM pegar no olho dela Mas a gente aplicou, deu tudo certo A gente veio aplicando, 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 aplicando Deixei o ENEM uma hora de relógio no cabelo dela E fomos enxaguar Enxaguei E aí foi que tá o trabalho Se já eu Que apliquei E enxaguei o cabelo dela Deu trabalho Imagina sozinha Tive que usar um creme hidratante Pra poder deixar o cabelo mais maleável Aí sim Poder Enxaguar Eu enxaguei na minha cadeira de cabeleiro Que é aquele lavatório Assim Tá bom Vim Partindo Mexa por mexa Colocando o creme E enxaguando até terminar Isso é mais ou menos Eu Para eu retirar o ENEM do cabelo dela Eu demorei mais ou menos quase 30 minutos É só brincadeira E o efeito foi bom Tirou as ondinhas Esticou bastante o cabelo Até aí tudo bem Mas não ia adiantar Eu chegar pra você e dizer A A técnica é isso E aquilo Sem eu ter feito em mim Lilian Hill E eu tinha começado com minha amiga Aline Bom Bom Beijo pra ele E ela foi assim Lilian Eu não vou fazer E eu fiquei com aquilo na cabeça Faço ou não faço Faço ou não faço E as meninas Me buzinando o meu ouvido No face E aí Lilian Se eu não vai fazer Quando a técnica Quando vai ser Quando vai ser Quando vai ser Eu já ficando louca Já Eu já sabia de onde eu vou fazer Quando foi ontem Sexta-feira Que eu fui aplicar o ENEM E o ENEM Que eu estou usando É o meu queridíssimo Maravilhoso Que eu achei Aqui em Salvador Estou feliz da vida É o ENEM Da Amazônia Em gel Tá É da Divina Dama Ele é o forte Por que que eu gosto dele? Porque ele é pastoso Ele é bem pastoso Então eu adoro ele Por causa disso Não faz aquela Menina Uma aplicação E aviso Para as meninas Rapidinho O ENEM Absoluto Está votando em maio Para quem gosta O ENEM Absoluto Está votando Em maio Volta no assunto E eu peguei Fiz a tal técnica Vou pegar o pente Aqui de minha filha Porque o meu Não sei onde que está Está sob chelicreme E eu fiz a tal técnica Sozinha No banheiro Eu comecei Preparei o ENEM Normal Como vocês sabem Peguei uma piranha Prendi aqui atrás E comecei Gente a minha franja Vocês vejam O tamanho que ela está Eu não vou cortar Para acertar Porque eu quero Que meu cabelo E ela cresça Está aqui Imagine você pegar O cabelo E fazer assim A primeira mecha Assim Passar o ENEM Eu fiquei Com medo Terrível De pegar No meu olho Eu aplicando Sozinha Comecei a aplicar Comecei a aplicar Comecei a aplicar O cabelo E quando chegou Aqui assim No meio Eu não enxergava Mais nada Do que eu estava fazendo O que foi que ele fez Ele pegou uma piranha E prendeu o cabelo Aqui assim Desse jeito Está vendo Para eu poder ver atrás E voltei novamente A aplicar O dito cujo Apliquei 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 Já estressada Porque eu não estava Conseguindo aplicar direito Já me deu um estresse enorme Mas Eu consegui Quando chegou aqui Na nuca Que o cabelo Já estava todo Para frente Eu fui Pintar Puxar O de trás Para poder esticar mais E o pente Daqui Não saiu Que foi Que foi Que ele fez Não vou puxar mais Peguei o resto Do ene Que estava No potinho E passei É Eu uso Como meu Aplicação Só na raiz Eu uso Meia Bisnaga Ou Meio Sachei Mas Dessa vez Com essa Técnica Eu fui Obrigada A usar Uma Bisnaga Toda Toda Não teve jeito O que eu não gostei Para quem não tem muita prática De aplicar Ener Sozinha No sentido No sentido Normal Imagina você aplicar Esse Ener Ao contrário Gente É muito complicado Isso Não tem como Você fazer isso Sozinha De jeito nenhum E assim Tem mais uma coisa Você Puxa ele todo Para frente Quando chega Um determinado ponto Você não consegue mais Passar o pente Tá Então você pare Para não quebrar Em relação Você sabe Que tem Eners Em pó Acho que a maioria Dos Eners em pó Eles secam Muito rápido Então não dá Para você fazer Essa técnica Com Eners em pó Porque você Vai tentar puxar E o cabelo Vai quebrar Tem também Eners em gel Que seca rápido E é a mesma coisa Então meninas Vocês tem que ter Muito cuidado Em relação Em fazer Essa técnica É Na retirada Meu Enem Amazon Ele pede para ficar Duas horas De relógio Eu passei No cabelo Todo Botei no saco Botei a touca E ele pede Para ficar Duas horas de relógio Deixei as duas horas De relógio E fui enxaguar Eu comentei Não sei Quem foi E a pessoa Me disse assim Em vez de você fazer Lavar o cabelo No lavatório Você lava Na pia Com a cabeça Assim Eu pensei Pronto Que eu vou Quebrar o meu cabelo Todo mais ainda Eu estava Com a temperatura Refinida Depois que eu fiz Não Eu vou enxagar O meu cabelo No lavatório E seja O que Deus quiser Peguei Fui para o lavatório E com a cabeça Assim E o cabelo Todo para cá O que foi Que eu fiz Peguei Uma piranha Prendi E vim Mecha por mecha Colocando Crime de hidratação E o crime de hidratação Que eu usei Foi o da origem Tá Porque ele é Bem mais Molinho Ele é bem mais líquido Do que os que eu tenho Aqui Então eu vou usar ele O da origem É Manteiga de abacate E outra coisa Lá que não sei o que Esqueci Então vim Tirando Puxando a mecha Passando o creme E enxaguando Gente Eu lavo Eu retiro ele do meu cabelo Junto com o shampoo E condicionador E minha hidratação De um minuto No máximo Trinta minutos Eu já lavei meu cabelo Mas eu fiquei Quarenta minutos Nessa brincadeira É Vinte e cinco minutos Foi só Para retirar O ene Os braços Não aguentavam mais Retirei o ene Todo no cabelo Passei meu shampoo Passei minha hidratação Passei meu condicionador Quando eu levantei Que eu olhei para o meu lavatório Eu fiquei com medo O que tinha de cabelo Quebrado Eu fiz puta merda Eu fiz Merro E O cabelo secou Mas o que eu reparei Nessa Nessa técnica As meninas que fizeram Eu não vi nenhuma dizer O não gostei O que foi bom O que não foi Em relação ao alisamento De qualquer maneira Do jeito que você aplicar No seu cabelo Ou de trás para frente Ou de frente para trás O ene vai alisar Não adianta Tá Então Não é dizer assim A técnica vai ajudar A alisar o cabelo Não é isso O que é que ela ajuda Ela ajuda a esticar Mais o cabelo No caso As minhas ondas Que é aqui No meio da cabeça Não vou ter como eu mostrar Porque eu botei esse fundo aqui E ele está muito agarrado Na minha cadeira Você vai botar daqui Ele vai cair Vai ficar sem merda E eu também não posso Bater na bancada Porque eu estou sem o meu tripé E a câmera está Me aceita Voltando Tirou minhas ondas Tirou minhas ondas Sim Diminuiu bastante As ondinhas E o cabelo esticou Bastante Bastante mesmo Mas o que eu não gostei O meu cabelo Está um dedo Certinho da raiz Avermelhada Então Ele não O cabelo não alisou a raiz Com essa técnica Eu posso dizer isso a vocês O ene não pegou totalmente Na raiz Com essa técnica E olha que eu empastei Bastante o cabelo Não sei se vai dar para ver No vídeo Acho que com a câmera nova Agora vai dar para ver Estão vendo Aqui Eu estou com o dedo Da raiz Rebelde O que eu não gostei Também Além disso Que A minha raiz Ficou mais inchada Do que ela já está Pois é Pois é meninas Da minha última aplicação Do jeito normal A raiz abaixou bastante Dessa vez Por eu ter esticado Para cima E o grande problema É na hora de você Prender esse cabelo Então tem como você Ajustar ele A raiz Principalmente aqui na frente Ficou Bastante inchada Que nem com touca Nem com touca Eu passei ontem A tarde toda Quando eu fui dormir Eu virei o cabelo De lado Dormi de touca O cabelo não abaixou De jeito nenhum A minha raiz Está inchada Ah não vou dizer Que não abaixou Abaixou um pouquinho Mas a minha raiz Não fica assim Ela fica mais para baixo Minhas ondas Eu vou mostrar Daqui da frente Estão vendo Melhorou bastante Não está andulado Como estava Isso é um ponto positivo Nessa técnica Mas assim Eu não quero criticar Ah porque foi Que inventou Não Eu não estou querendo Criticar a técnica Eu estou dando A minha opinião Falando a vocês O que eu não gostei E eu não recomendo Para quem está iniciando Agora com ele Fazer Essas técnicas malucas Antes que vocês me critiquem Eu sei que vocês vão criticar o vídeo Eu vou falar algo da progressiva Eu dei a minha opinião Em relação a progressiva No meu vídeo De dúvidas É a minha opinião Eu não vou dar Enê com progressiva De jeito nenhum Junto com progressiva Eu ganhei uma Essa semana Eu vou na casa De minha mãe buscar Que eu ganhei Tá É aquela da caixa Rosa e preta Eu ganhei Eu ganhei ela Mas eu não sei Se eu vou usar ainda Porque Eu não confio Usar progressiva Com enê Apesar que tem Muitos vídeos Das meninas Que usam enê Algumas meninas Estão no meu Facebook São minhas amigas Usam enê E usam progressiva E não oculta Seu nada no cabelo dela Eu vou esperar Meu cabelo fortalecer Mais um pouquinho Porque ele está caindo Tá bom Ele está caindo muito Eu não sei porque Ele está caindo assim Porque eu estou cuidando dele São todos de um jeito Mas ele está caindo muito E quem sabe Eu dou progressiva ou não Mas se eu for dar progressiva Com enê Eu vou ficar mais ou menos Um mês sem dar enê Para poder dar progressiva Eu não sei ainda Estou pensando Seriamente Mas eu vou trazer ela Porque foi presente E eu preciso Dar essa resposta A essas meninas Mas por enquanto A minha opinião é essa Enê com progressiva Não combina Tá bom Em relação As técnicas Eu fiz Todas comestíveis Minus A com café A com café Eu não fiz Mas com manteiga Leite Creme de leite Leite de coco Maionese Açúcar Açúcar eu faço direto Tá A com açúcar Eu faço direto Como o cinto E meu cabelo Está muito grosso Eu faço Eu faço com açúcar E Eu falo assim Menina Se você for fazer técnicas Não faça Em toda aplicação Principalmente Para quem está Iniciando Para quem está Iniciando Não se faz Técnica de Nenhuma Em toda aplicação Porque você aplica Duas vezes na semana O enê Tá Aí você vem E passa no dia Enê o creme de leite No outro dia Enê com açúcar No outro dia Faz essa técnica Você não vai acabar Detonando o seu cabelo Então Para quem está iniciando Eu não recomendo Técnica nenhuma Nenhuma É Para quem já é velho Macaca velha Já no enê Gente Eu recomendo Você fazer assim Faz uma vez no mês De 15 em 15 dias Principalmente Essa técnica Do cabelo ao contrário Faz uma vez no mês Uma vez na semana Em 15 em 15 dias Mas não faz Toda aplicação Veja o enê Qual é o enê Melhor Para você Estar fazendo Essa técnica É boa É Para quem está Com paranoia De ondinha Para tirar As ondulações Do cabelo Essa técnica É ótima Porque ela vai esticar Muito o cabelo Mas para quem está Tá bom Então Essa é a minha opinião Em relação A técnica As vezes a gente Fechado Não vai mudar Não vai mudar Não vou fazer mais E eu firmar Esse vídeo Mais para dizer A vocês Que eu testei Mas Eu Não vou fazer De novo De jeito nenhum Fiquem à vontade Para fazer vocês Tem o seu E se o cabelo Estiver muito fraco Muito fraco Mesmo Caindo demais Ele quebrando Não façam Essa técnica Do cabelo De trás Para frente Certo Meninas Estão Se liga Ficando por aqui Espero ter gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Beijo 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 Bye Bye